Meu nome é Fatel, sou poeta, sou compositor do Vale do São Francisco, sou baiano. Perdi minha aldeia, meu medo da morte. Meu vão desespero, meus meros apegos aos filhos da sorte e as unhas dos dedos. Perdi meus segredos e, por azar ou sorte, meus falsos conceitos distintos do medo. Eu perco por dentro algo quando te encontro. O apego à tristeza e o ar de abandono que trago nos ombros. Meus falsos conceitos distintos do escombro. E, por azar ou selo, as cordas que atam ao chão, meus joelhos. Perdi minha aldeia, meu medo da morte. Meu vão desespero, meus meros apegos aos filhos da sorte e as unhas dos dedos. Perdi meus segredos e, por azar ou sorte, meus falsos conceitos distintos do medo. Eu perco por dentro algo quando te encontro. O apego à tristeza e o ar de abandono que trago nos ombros. Meus falsos conceitos, meus falsos conceitos distintos do escombro. E, por azar ou selo, as cordas que atam ao chão, meus joelhos. A pandemia também se tornou para mim uma coisa que estava sendo para todo mundo. Algo difícil de lidar, algo que te trava, entendeu? O tempo que a gente passa, fica em casa e se cuidando. Do contrário do que muita gente pensa, não dá mais produtividade, entendeu? Para haver produção, precisa haver ambiente de produção, não só tempo livre, sabe? Então, era muito angustiante também ter tempo livre, mas não ter condições de produzir, sabe? Até que veio a Leó de Blanc. E aí, eu acho que se dão mais os meus projetos do agora a partir daí. Eu vou lançar meu primeiro livro de poesias esse ano, se chama O Anjo Pavão. A trupe poligodélica lançou, gravou seu segundo disco, dessa vez de uma maneira muito mais nossa. O disco foi produzido por nós mesmos. O nosso baixista e sintetista, Alves Soares, foi quem gravou o disco da banda, mixou. E é isso, a gente conseguiu ter outra perspectiva de como fazer nosso trabalho, sabe? Isso tudo dentro de um processo pandêmico. Então, assim, não dá para dizer que essa pandemia foi de... Dá. Mas eu não vou dizer que ela foi de toda uma tragédia. O sol passando em cima das cabeças O sol passando em cima das cabeças O sol passando em cima das cabeças E em cima das cabeças Quente lá do altos real O sol passando em cima das cabeças Clareia o pensamento no varal E seca a minha roupa no meu corpo Saudade é coisa vio que mata aos poucos Que Deus nos livre nós dois desse mar A chuva cai florindo seus cabelos Inunda esse meu jardim de areia E eu sendo bordado em sua teia Desfaço o ponto pra não ser presa de novo Ciúme é um grito triste de socorro Que damos a sós quando a lua é cheia A chuva cai florindo seus cabelos Inunda esse meu jardim de areia Eu forço pra fugir da sua teia E você é ragulha no meu corpo Saudade é coisa vio que mata aos poucos Que Deus nos livre nós e a lua é cheia Ai, 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 ai A música sempre me proporcionou Vários encontros acho que como numa tentativa de me sinalizar também Onde é que estava aquilo que eu buscava O primeiro grande encontro que me Eu tinha acesso aos livros dele eu via bem distante assim que ele ia visitar os meninos e já morava aqui em Salvador e a gente lá em Juazeiro Então eu era muito louco eu ler o livro me cantar com os cordéis a poesia dele e ver a figura assim Isso nunca tinha me ocorrido eu era criança Aí quem entra Daniel Penha Daniel Penha é um parceiro assim novo É um músico, é um compositor da Quixabeira da região de Capim Grosso Hoje resido em Feira de Santana É com quem eu tenho muitos planos para realizar A gente se identifica muito Se harmoniza muito no pensamento Daniel Penha traz uma galera com ele também Que ele conhece, que já faz parte da história dele Que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer Mas aí já me sinto interligado com essas pessoas à distância Tem Rafi que nasce, tem Ian Paiva Tem as Minas do Fogo Pagou Que são aqui, todo mundo da Bahia Sabe, região de Irecê, região de Feira de Santana Região do Vale do São Francisco Sabe, então eu me sinto muito acolhido É muito reconfortante você saber que existem pessoas com as mesmas intenções Dizendo coisas muito parecidas com você E o encontro maior que existe hoje na minha vida É o Com a Trupe Poligodelli Que é a banda que eu integro e faço parte É uma banda do Vale do São Francisco Reúne pessoas de Juazeiro, de Petrolina É um acontecimento fantástico Eu falo isso para as pessoas É impressionante como a gente se compreende fácil Como a gente se harmoniza facilmente Não tem muita intriga Geralmente numa banda de pessoas dedicadas a criar Não simplesmente executar alguma obra Mas a criar É muito provável que existe uma disputa De vaidade Do que não Por que isso tem que ser assim E isso não tem que ser assim E chega a ser estranho Como a opinião do outro Na Trupe Complementa o que eu quero O que eu penso E é muito fácil ceder Tem sido um exercício Também Entende? De ceder Às vezes A ideia é muito boa Do guitarrista Ciro Ou de algum outro integrante E eu resisto a princípio Mas eu falo Não, eu vou ceder A banda não é minha Isso aqui não é algo meu Entendeu? Eu tenho que ceder E aí depois eu passo a gostar E entender aquilo ali Que ele queria dizer Sabe? Então isso é um exercício também Na vida eu acho que tem algo assim também A gente deve dar oportunidade mesmo Da coisa acontecer Com a influência direta Daquela pessoa Porque talvez seja a melhor solução Seja o melhor desfecho Da coisa Barbaridade Diga como é que pode Eu peguei por completo O controle dos olhos Se eu digo disfarcem Eles te devoram Se eu digo vou embora Eles danam no choro E aí é que eu fico Te encaro e me esqueço Do quanto me custa Juntar meus destroços Deixa pampam Deixa que eu diga o que queira Que eu fale besteira E que eu sofra por isso Fale pampam Fale do quanto eu me esforço Pra ser bem otário E encher teu juízo Enche pampam Enche meu corpo de gás Toca fogo e sai Que é disso que eu preciso Logo mais cê vai me petrificar E me botar como enfeite No seu esconderijo Ai Logo mais cê vai me petrificar E me botar como enfeite No seu esconderijo Barbaridade Barbaridade Ai Diga Como é que pode eu perder por completo O controle dos olhos Se eu digo disfarcem Eles se devoram Se eu digo vou embora Eles danam no choro Ai é que eu fico Te encaro e me esqueço Do quanto me custa juntar Meus destroços Deixa pampam Deixa que eu diga o que queira Que eu fale besteira E que eu sofra por isso Fale pampam Mas fale Do quanto eu me esforço Pra ser bem otário Encher teu juízo Enche pampam Mas enche vai enche Meu corpo de gás Toca fogo e sai Que é disso que eu preciso Logo mais cê vai me petrificar E me botar como enfeite No seu esconderijo Ai logo Mas cê vai me petrificar E me botar como enfeite No seu esconderijo Ai logo Mas petrificar Tá como enfeite Esconderijo Ai logo Mas petrificar Tá como enfeite Esconderijo Ai logo Mas petrificar Tá como enfeite Esconderijo A sensação que eu tenho É que existe mesmo Uma antena Mas A partir do momento Que eu percebo Essa antena Existe uma necessidade Também De fazer com que ela seja Assim Asterística Sabe Que não seja Uma antena apontada Só pra cá Pra frente Ou pra trás Mas que seja Pros lados Nas diagonais Sabe Aonde houver Vida e arte Poesia Pra ser captada E Eu acho que Isso começa Bem A partir do que me cerca Eu Nasci em Feira de Santana Mas me criei Em Juazeiro Eu sou Juazeirense Nascido em Feira de Santana Mas sou juazeirense E E é isso É uma vida Ribeirinha Assim De Talvez Quando a gente fala isso Em outros lugares Entendeu Que não são ribeirinhos As pessoas As pessoas têm Uma Uma ideia Bem superficial Ou então Folclórica De que Quem é ribeirinho Vive de pesca Ou vive da arte Que dá no rio Ou vive Enfim Sobrevive do rio Mas A sensação Que vai Vai se formulando Dentro da gente No dia a dia Quando você vê Principalmente Na região que eu moro Juazeiro e Petrolina Que tem um rio Dividindo dois estados Duas cidades E uma ponte Ligando os dois Você vai se encontrando Num Num estado existencial Mesmo De fronteira Entendeu? Você não Isso literalmente De fronteira Você não sabe mais Onde começa E onde termina As coisas Você perde essa ideia E é algo bom Que se perca É uma máxima Que eu tenho Pra escrever Minhas obras Pra compor Minhas obras É esse estado De fronteira De não saber Precisamente Onde é que é O meu íntimo E onde é que Começa o meu íntimo E onde é que Começa O seu Sabe E não É ir perdendo Essa Essa separação Essa ideia Que separa Entende? E aí eu fui me interessando Pela música E aprendendo a dizer Sem ser com as palavras Entende? Isso é muito sutil também Porque existe Uma música Com uma letra Uma composição Ali Onde muitas vezes A melodia é feita Propositadamente Pra dizer algo Complementar Ou além Daquilo que o verso Tá dizendo Entende? E você sente Não sabe Mas sente Sabe? Aquilo foi feito Pra você sentir Você vai sentir Você não vai saber Como foi Mas aquilo Age Aquilo se comporta Lá dentro Sabe? Minhas referências Passam muito Por esses artistas Que tem Mesmo que intrinsecamente Essa mesma máxima O Ali Salomão É um poeta baiano Pra quem não conhece Também Que é como Um pai pra mim Desse pensamento Entende? No que diz respeito A poesia Certo? Ele tem um poema Maravilhoso Que diz assim Eu cresci Sob um teto Sossegado O meu sonho Era um pequenino Sonho meu Na ciência Dos cuidados Fui treinado Agora Entre o meu ser E o ser Alheio A linha de fronteira Se rompeu E aí eu digo Em resposta a ele A linha de fronteira Se rompeu Agora Entre o meu eu E o eu Alado Nunca houve em si Espaço separado Desde o barro Que moldara Prometeu Hoje entendo Na ciência Dos cuidados Que do barro Que tu nasces Morro eu E é por isto Que entre o meu ser E o ser Ao lado É que a linha de fronteira Se rompeu E aí Hoje em dia Tenho a alegria De ter referências Muito próximas A mim Do meu processo Criativo É Ainda que distantes Geograficamente Hoje eu já Tenho um contato E converso por exemplo Com o irmão Victor Que é uma banda do Sul Tenho a alegria também De conhecer Maiara Carmo Letícia Peixinho Que são do Fogo Pagou De Feira de Santana De conhecer Andresa Santos De conhecer Mircea De conhecer Camille Yasmin Lá do Vale do São Francisco Também De conhecer Uma galera massa De Recife Também Galvoão Que é um artista incrível Uma mulher pássaro Assim No seu cantar E na sua poesia Que gravou com a trupe Poligodélica Eu sou muito feliz De ter De ter as maiores referências Assim Para a minha arte Comigo Contemporâneas a mim Sinto que isso significa Algo muito grandioso Algo muito grandioso Flores armadas na pele Sol e a antepele da alma Curva e mais curva e mais breve Rápidas como navalhas Sim Eu não paro de vibrar Se eu paro Para o mundo De andar Me falta o ar profundo Flashes que não são de celular Gritos de cão miúdo Luzes de acender No escuro Calmaria e mais tumulto Só pra gente Não se acostumar Viver com o peito mudo Sei que faz sentido Sei que faz sentido tudo A gente é que tem medo de amar 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 Gases de atadoras Gastas E eu não paro de vibrar Se eu paro Para o mundo De andar Me falta o ar profundo Flashes que não são de celular Gritos de cão miúdo Luzes de acender No escuro Calmaria e mais tumulto Só pra gente Não se acostumar Viver com o peito mudo Sei que faz sentido tudo A gente é que tem medo de amar A gente é que tem medo de amar A gente é que tem medo, 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 medo A gente é que tem medo de amar A gente é que tem medo de amar